Gideões Missionários da Última Hora não é apenas um congresso de 10 dias, mas sim uma entidade missionária que atua o ano inteiro enviando missionários para os quatro cantos da terra. Realizamos missões no mundo há 38 anos e atualmente mantemos com sustento mensal mais de mil famílias de missionários em 43 nações com 64 projetos em ação. Uma obra séria de evangelismo e assistência social que conta com a sua ajuda para continuar indo avante. Una-se a nós! Seja você também um Gideão contribuinte! Eu sou o pastor Eliseu Rodrigues, bem-vindo à Academia de Pregadores. Você e sua família são convidados a, juntamente conosco, aprender mais sobre a Palavra do Senhor. Estude a Palavra de Deus com mestres capacitados Faça cursos completos de Teologia, Hebraico Bíblico, Preparação para a Escola Dominical. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, eu faço o convite para que você que nesse momento está assistindo essa programação possa visitar as nossas mídias sociais. O nosso Instagram, você possa também se inscrever no nosso canal do YouTube, o nosso Facebook. Você possa estar ligado em tudo aquilo que está acontecendo aqui. Hoje em dia, o Brasil e o mundo ficam bem perto, né? Através das redes sociais, através da internet, nós podemos estar juntos e sentindo o avivamento, o avivamento que acontece aqui no Ceará, você sentindo aí no sul do Brasil, você sentindo no exterior, e nós podemos estar mais juntos. Então, participa conosco, se envolva na obra e não esqueça, nós somos Igreja do Senhor Jesus e nós somos pentecostais até o final. Fica na paz. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está aqui para adorar aquele que vive e reina para todos sempre? Nós queremos que você abra a sua Bíblia do Evangelho de Lucas, capítulo, é o capítulo de número 10, Eis o versículo de número 19, que diz assim, Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. A minha gratidão pela diretoria dos Gideões, na pessoa do pastor Reuel Bernardino, o pastor Riami, que está aqui também, e os outros canais que Deus usou para que pudéssemos deixar uma palavra de reflexão. A palavra missões que vem do latim, missio, e quer dizer também transmissão consciente de boas novas. Nós fomos chamados, Jesus nos autorizou para pregar o Evangelho, para romper as barreiras, para transpor as divisas. É isso que o Gideões faz há 36 anos. E eu estava pensando que se fosse contabilizado quantas almas os Gideões e os missionários dos Gideões já ganharam, seria algo assustador, porque uma obra que Deus levantou, o diabo não pode parar. Porque uma obra que Deus levantou, o diabo não consegue frear. Eu estou aqui porque o meu tempo é limitado, então a carreta já está na banguela. Eu quero dizer para você, o Gideões foi um projeto que nasceu do coração de Deus. Não vai parar, vai continuar crescendo. Só quem crê, levanta a mão para o céu, dá uma rajada de glória a Deus. Levanta a mão, levanta, levanta. Se você pode, dá uma rajada. É Deus que levantou esta obra. Agora Jesus disse aos seus discípulos, eu quero que vocês preguem, e eu vou passar uma procuração nas mãos de vocês, e os sinais acompanharão vocês. Em meu nome, vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. A procuração está na mão da igreja. Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu estou esta tarde, profetizando a você, que Deus deu autoridade para você. Não importa de quem você é filho. Eu não sou filho de pastor, e não tenho nada contra quem é filho de pastor. Mas eu vim lá da lata do lixo, e não tenho vergonha de dizer, Jesus chama quem não é. E você está dizendo, eu ainda não tive a minha oportunidade. Ninguém me vê, ninguém me enxerga. É, mas eu quero dizer para você, Deus está te vendo. Deus está te enxergando. O teu ministério, foi Deus que levantou. Quem preside é Deus. Quem age é Deus. Quem levantou é Deus. Se você quer levantar a mão, dá uma rajada. A procuração está na mão da igreja. Que documento é esse, pastor? Senhor, nós somos portadores da presença de Deus. E nós temos embaçado em tudo isso, o livro dos livros. A Bíblia. Só quem trouxe a Bíblia. Levanta a Bíblia assim, se você pode, meu irmão. Eu acordei às quatro. Estou dando glória a Deus até agora. Eu quero que você levanta a tua Bíblia. Levanta, segura. Palavra de Deus. Palavra da verdade. Palavra dos profetas. Palavra do caminho. Palavra que leva. Palavra que produza. Palavra que introduza. Palavra que levanta. Palavra da direção. Palavra da unção. Palavra dos apóstolos. Palavra dos prudentes. Só quem tem esta palavra. Faz assim. O diabo não tem medo da tua carteirinha. Me desculpe, eu já falei. O diabo não tem medo da tua gravata. Do teu sapato cromo alemão. Se eu sou presidente, eu não sou. Não tem nada disso. O diabo não consegue. Com quem tem? A palavra. A palavra. Gideões está crescendo. Porque está debaixo da palavra. Pastor Henrique. O avião só decola. E voa mais alto. Quando ele decola. Na contramão do vento. Você perdeu de dar glória a Deus, meu irmão. Só porque é um pregador lá. Que você nem conhece. E não deu glória a Deus. Eu vou dizer para você. Quanto mais vento vier. Quanto mais guerra tiver. Maior é aquele que está conosco. Dá um salto aí. Se é verdade. Levanta as duas mãos para o céu agora. Segura. 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 Alaba calabassaios. Nubre face. Sinúbria. Eu vou parar. Meu Deus. Mas eu quero dizer para você. A igreja missionária. Não pode esquecer. Da manutenção. Do seu altar. E eu vou contar em um minuto. Eu sou filho único. E um dia. Numa oração. Prostrado. Depois da quarta hora. De oração. Eu comecei a orar. E comecei a dizer. Jesus. Liberte os prasidiários. Liberte. Os problemáticos. Jesus. Tu pode. Visitar o hospital do câncer. Em Curitiba. Onde eu morei muitos anos. E não fica ninguém lá. Para contar história. Escute aqui. Eu estava orando. E eu disse. Que um dia eu posso ir lá também. Deus usa alguém. Coloca a mão na minha cabeça. E diz assim. Você vai passar por um vento rapaz. Eu não caí aqui de paraquedas. Eu já tenho 23 anos de obra. Preguei numa cidade. Agora fiquei 6 anos. Pastor Moisés. Numa cidade que não enterravam crentes. Eu não caí de paraquedas. Eu quero dizer para você. E de repente a minha mãe. Que agora se retirou. Por causa de alguma necessidade. Ela foi acometida de um sarcoma. Escute. Eu estou terminando. Sarcoma é um tumor maligno. E os médicos deram a ela. 10 dias de vida. E aí que você conhece os amigos. Pastor Rafael Neves. Amigos são aqueles que te ligam. Na hora da maior prova. E dizem assim. Eu estou aqui 3 dias. Sem comer. E sem beber. E ter uma revelação. Ela já fez a quimioterapia. Já tinha feito. Mas eu vi ela. Com os cabelos normais. Porque o Jesus. Que faz a obra. Vai fazer. Uma grande obra. Escuta. Eu vou parar. No bairro Santa Felicidade. Pastor Fagundes. De Curitiba. Subiu um casal. Até hoje. Ninguém sabe quem é. Não tinha prosopopeias. Metáforas. Tanta coisa. Tudo isso é bom. Mas tinha o joelho no chão. Autoridade. E ela estava 10 dias sem comer. E eles disseram assim. Jesus. Queima a enfermidade desta mulher agora. O caixão já estava praticamente comprado. A família estava se preparando. E ela disse que sentiu um calor. Esse que eu estou sentindo aqui. Esse que você está sentindo aqui. Essa é o seu. Essa é o seu. E ela sentiu um calor. Fazem mais de 20 anos. Chegou no médico. O médico disse. Que é isso Dona Vera. Quem foi que te operou. Tem uma cicatriz aqui. Jesus que operou. No passado. Opera ainda. Levanta a mão. Dá uma rajada. Segura. Deixa eu ver. Já tem alguém recebendo lá. Aqui. 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 Você dá glória a Deus. Só quando você prega. Quando a formiga vem lá do deserto. Isso. Isso. Aqui tem fogo. Aqui tem poder. Dá um salto aí. Meu irmão. Dá uma rajada. Gideões é projeto de Deus. Vai continuar crescendo. Vai continuar triunfando. Que Deus te abençoe. Adailson. Você que foi o canal. Pastor Silvio. Cardoso também. Deus abençoe você. Creia. Que nós estamos carregando. Ou já estamos com a bateria carregada. Para saltar montanhas. E nós vamos continuar ganhando almas. Para a glória. Do nome de Jesus. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Pastor Fabiano. Pai do Senhor Jesus povo de Deus. Eu apóstolo Luiz Henrique. Quero fazer um convite. Para que possamos estar juntos. Em grandes congressos. Em grandes conferências de poder. Nós faremos aqui no nosso estado do Ceará. Inauguramos há pouco tempo atrás. Uma das maiores catedrais de avivamento do Brasil. Uma catedral para 25 mil pessoas sentadas. 40 mil pessoas em pé. Você pode imaginar. Tremendo tudo. A glória de Deus descendo. E muitas famílias sendo impactadas. Então pastor. Você que é ministro do evangelho. Você meu irmão. Me assiste nesse momento. Eu faço o convite. Para que você venha conhecer de perto. O nosso trabalho. Um trabalho que envolve ação social. Onde muitas pessoas têm sido recuperadas. Do tráfico. Da bandidagem. Da droga. Do alcoolismo. Muitas famílias têm sido restauradas. Pelo poder de Deus. Então venha. Venha estar conosco. Venha participar dos nossos congressos. Das nossas conferências. Venha estar conosco. E conhecer mais de perto. O nosso trabalho. Eu fui liberto. Vício da cocaína. Eu fui curado. De transtorno bipolar. Depressão em alto grau. Sim. O Senhor Jesus me tirou da lama. Da sarjeta. E fez de mim o ministro do evangelho. Para que eu pudesse proclamar. A verdade. Que liberta. A unção. O poder que desce do céu. Que cura. E que transforma as pessoas. Que muda o temperamento. Que transforma no carátero. Então venha. Você fazer parte. Desse grande avivamento. Está aí o nosso endereço. Vamos estar passando imagens aí. Que você vai se alegrar. Com o que Deus está realizando aqui no nosso estado. Um grande abraço. E aguardamos você aqui. Fica na paz. A igreja vem, vem.